Giloirinha 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 Aceita, né? Claro Também, muitos conselhos Acho que as meninas servem lá pra me dar conselhos, sabe? Meu, acho que ela é muito cabeça Muito cabeça fraca Fazendo coisas que é igual eu falo Principalmente nesse negócio de pegar menino Esses dias não, não tem tempo atrás Não sei falar assim É, porque você fala como se fosse Esses dias atrás eu fiz uma live Até chorando Fiz uma live chorando Porque eu tava conversando sobre isso daí com meus seguidores Entrou uma pessoa falando esse negócio de marmita, sabe? Aí eu falei Que eu me arrependo muito Por mais que é uma coisa que eu vou levar pra vida Que não tem como eu Tirar isso, mas eu me arrependo muito de ter pegado todo mundo que eu peguei Ah, não, muitas pessoas Mas eu me arrependo Eu podia evitar e fazer meu nome de outra forma Confirmou Ah, você se arrepende? Arrependo Mas você não tem que se arrepender, sabia? Serviu de aprendizado pra você É, mas... Eu penso assim, sabia? Nos nossos erros Sim, mas sei lá, eu acho Mas não era conteúdo Faz parte Ai... De repente se você não tivesse feito Você não estaria com essa cabeça de hoje Verdade, a gente não tem que se arrepender A gente tem que levar a direção Talvez se eu não tivesse feito os conteúdos Não teria ficado tanto tempo Sim Não estaria aqui pra contar a história Seu Instagram não deveria... Não subiria Verdade Você não tem que se arrepender Se você realmente não é uma coisa que te agradou Você não tem que fazer igual Aí sim, agora... Se arrepender É... Você mesma falou Você mesma falou Não foi nada demais Sim Fiz tantas coisas que eu não faria hoje Mas sempre de aprendizado Eu tive que fazer aquilo Pra saber que aquilo não é o certo Né? Então a Gi aceita! Não tem como recusar a Gi, né meu? Manda um beijo também pra Gi aí E salta o próximo produção O Alassi Santos Eu não tenho tanta afinidade com ele Por quê? Porque... Todas as vezes que eu fui lá ele não tava Só peguei ele uma vez Tipo... Não, peguei ele na casa Ah... Só viu ele uma vez É... Só vi ele uma vez Mas eu aceito ele sim Eu aceito Transmite uma energia muito boa Ele tem E a gente ficou sabendo de uma coisa aqui muito bonita, né meu? Então... Quem foi? A Gabi, né? Falou que ele... E quando eu senti um clima pesado lá Ele ora lá Ele puxa uma oração lá E é muito bonito isso Vê que o molecão aí, ó Que tá... Tá lá pra gravar conteúdo e pá E... Quer trazer uma energia boa, né? Eu achei muito bonito a parte dele Ele não imaginava que ele fizesse isso Próximo Beijo